Senhoras e senhores, excelentíssimos jovens senadores e jovens senadoras, professores, diretores, eu gostaria de complementar também a minha cidade, a cidade sertaneja, em especial o Colégio Estadual Cecília Meireles, que eu considero que é a minha família. E eu não gostaria de registrar também que o reconhecimento gera oportunidades para nós. E eu tenho certeza que o reconhecimento que nós estamos recebendo na tarde de hoje vai gerar com certeza muitas oportunidades do nosso futuro. E se nós estamos aqui, se dizem, e eu tenho certeza disso, que nós somos o futuro da nação, que nós somos o futuro do nosso país, então nós podemos, já que estamos aqui, eu quero convocar vocês para juntos transformarmos e mudar, darmos a oportunidade a nós mesmos de construirmos um futuro muito melhor para todos. Muito obrigado.